Alô amigos, vou mostrar a vocês como vocês podem economizar de 40% a 50% do gás de cozinha de vocês por mês. Vamos mostrar como funciona. Aqui, você ligou a chama do botijão, ela está no último. É muito simples, você vem na válvula do registro do botijão e vai abaixando aos pouquinhos, vai abaixando aos pouquinhos. Sem deixar a chama apagar. Isso. Agora vejam a altura que ficou a chama. Com esse simples gesto, você pode economizar de 40% a 50% do seu botijão de gás por mês. Mas lembrando sempre que você tem que achar a posição que você quer do registro e deixar o registro do botijão nesta posição. Ok? Espero que vocês façam. Façam isso e comprovem. Muito obrigado a todos vocês.